Choro até o chão Ela pence até o chão Até o chão Até o chão Ela pence até o chão Ela pence até o chão Me pina no corpo A persarina chega O Gustavo da Bê Ela rebola dos fonsos Aратa das cegas Ata o Gustavo da Bê Ela pence até o chão Faz um rio de ser E pra quebra, não tem no chão É a mistura, e pra descina, tem no chão Apera o chão, e pra quebra, não tem no chão Ela descende no chão, tem no chão E na tampa o chão, não tem no chão E no maçúcar Pra ir pra cá, pra lá, pra cá Pra ir pra quebra, lá e pra quebra É desejo tradicional Vamos pra bobeira da cabela da área Abraço, ch家 letra em cima Apera o chão, e pra descina não tem no chão E na tampa o chão, não tem no chão Toma chegando em tensão, mas ela fica L Union é prader até o chão Até o chão, e pra quebra, não tem no chão Até o chão, e pra descina no chão Vou bater no chão e vou pedir pra poderem Vou bater no chão, eu vou bater no chão Vou bater no chão e vou bater no chão Vai subir e morrer no chão Agora! Agora! PEPENÇA POR QUI A TURMA NA AIGUA Pode dar um toque legal pra rapaziada boa E aí, gente Beleza, beleza É o seguinte Aí estamos aí no clima Vamos oferecer a intenção Benedito Ah, clima boa Ó, eu, Gilson Rodrigues Estou aqui Pernambuco, fazendo um clima legal Pra clima boa aí Tocando aí a festa Pra galera Alguém, alguém Foi lá no notebook Puxou o meu pendrive Roubaram O meu pendrive Do meu notebook Eu não tô mentindo Eu tô sendo sincero Alguém aí, não sei Por que fez isso Mas roubou o pendrive Puxou o pendrive Ó, se eu fosse pra você Eu pegar uma gata agora pra dançar Porque não é todo dia Tocou-se com a pedra Puxa tua gata, meu bode Pra mim o reggae Tem que ser pra dançadores A sequência é só uma Aí Assim Assim Vai, Paulinho Vai, Paulinho Tocou-se com a pedra O Estado Tocou-se com a pedra Tá OÉ Titans Tocou-se com o Steve Atocou-se com o Steve Vamos lá para a igreja. 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 Eu já bati o papel ali